Olá, bom dia a todos, meu nome é Cláudio Cinei e aqui do meu lado está a Poliana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio da vaga de número 0018, que são pessoas com deficiência para professores do IFES que se inscreveram para o Polo Cachoeiro Tapimirim. O edital é o 43 barra 2018, que é o curso de pós-graduação Lato Senso em Práticas Pedagógicas para Professores. Nesse código é ofertada uma vaga e tivemos três inscritos, então vamos gerar agora a lista de classificação. Três inscritos e uma vaga. Essa é a lista com o classificado e a lista para os suplentes. No final da página foi gerada uma semente que pode ser utilizada para a auditoria. Então, às 11h19, damos por encerrado o sorteio.